Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Choveu no meu cheiro Mas que tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem paz Com o meu cheiro assim molhado Não poderei mais confutar Choveu no meu cheiro Mas que tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar O meu programa foi pro prédio Choveu no meu cheiro Minha memória se apagou Choveu no meu cheiro Mas que tristeza sem paz Meu meu cheiro Não posso mais confutar Já eram todos os ativos Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Mas que tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais confutar Choveu no meu cheiro